O cargo do Cruzeiro de São Francisco com o privilégio de habitar o terceiro lugar mais procurado do Brasil quando o assunto é carnaval. A gente fica atrás apenas de Maceió e do Rio de Janeiro. Vamos passear? A Denilson Mota vai mostrar alguns grupos de turistas que estão explorando aqui as principais ruas do centro histórico. A expectativa é que 816 mil visitantes passem por aqui nessa alta estação. Lembrando que a ocupação hoteleira já passa dos 95% na cidade. Olá, tudo bem? Bom dia. De onde são? Eu sou paranaense. Paranaense. Primeira vez em Salvador? Primeira. Tá achando o que da cidade? Nossa, o máximo. Maravilhosa. Aqui, pela primeira vez no centro histórico, tem um roteiro para explorar a cidade? Temos. A gente veio num grupo de viagem, né? Aí tem o guia que explica tudo direitinho pra gente. Perfeito. Melhor companhia impossível. Vi que você tá registrando tudo com o celular. Um pouquinho. Eu sou de São Paulo. São Paulo? É. Primeira vez também ou já veio outras vezes? Primeira vez. Segunda vez aqui. Posso chamar então de uma apaixonada pela cidade? Muito bom. Passeio maravilhoso. Muito bom. Praias maravilhosas, tudo de bom. O pessoal tá aí em família. Você também de óculos escuros pra poder aliviar esse calorão. Certo. É, tá muito calor aqui, né? Você veio de onde? Francisco Beltrão, interior do Paraná. Interior do Paraná. O que é que tá achando da cidade? Muito bom. Pretende voltar outras vezes? Ah, sim. Sim. Vai ficar até quando? Até sábado. Até sábado, então. Tem muita coisa pra curtir. Boa viagem. Voltem sempre. Daniel São Mota mostrando aí que o comércio também fica aquecido. Claro, as pessoas chegam, querem levar lembranças, querem explorar também os estabelecimentos que ficam aqui no centro histórico. Tem muitos restaurantes, muitos bares e até quem nem cresceu direito já tem a oportunidade de conhecer. Bem-vinda ao QVP. Tudo bom? É daqui de Salvador ou vem de fora? Sou de fora. De que cidade? São Paulo. E o nome da pequena? Lara. É a primeira viagem? É, primeira. Grande estilo, hein? Que estreia? Cruzeiro. Vem no Cruzeiro? Cruzeiro. Qual? Foi no Preciosa? Foi no Grandiosa. Que também nem precisa, né? Mais de 6 mil vieram de onde? A gente de Goianás, Zona Leste. Muito bom, um abraço, voltem sempre. O carro do Axé está sendo distribuindo aqui, banho de folha, tem o que para os turistas? Todas as bênçãos aqui. Aqui é o carro do Axé para quebrar toda a negatividade do corpo, da energia positiva, da prosperidade, paz, saúde, tudo de bom. Tem banho para ganhar dinheiro? Tem banho para ganhar dinheiro, banho para prosperidade, banho para chamas e banho para abrir os caminhões. Com certeza. E para que o carnaval seja de tranquilidade, como é o nome do senhor? Edson, Neguinho de Ogum. Obrigado, Edson, Neguinho de Ogum. É isso, Casemiro. Uma movimentação intensa nesta terça-feira aqui no Centro Histórico de Salvador. Volto com você aí no estúdio.